Ok, existe uma Nova Iorne. São os tarifários novos com apps sem gastar dados até 5 gigas de net. Spotify, premium grátis, chamadas e SMS para todas as redes. Mas o que importa é o que fazes com isto. Fazes uma rima, fabricas um som, cantas, danças, mestres... ou não. Meditas, jogas, estudas, programas o futuro, mandas um snap ou até uma música que muda o dia de alguém, inventas uma marca, constróis o teu próprio futuro. Porque tu és o que fazes. Iorne, és tu.